Pela manhã, os funcionários do supermercado do irmão do bairro Santo Antônio acionou a polícia militar que um indivíduo teria praticado o furto no interior da loja. Tentaram reter ele lá através do segurança, contudo ele é um cidadão de porte físico grande, forte, não conseguiram deter ele e iniciados os rastreamentos, passando para as demais equipes, na parte da tarde ele foi localizado e preso. No sábado ele havia sido preso por roubo durante o sábado. Ele tem uma passagem no ano de 2023 de receptação.